O presidente Jair Bolsonaro está há meses sem partido político. Como é que alguém exerce a presidência da república, eleito que foi, democraticamente, e fica esse tempo todo sem partido político? A razão é simples. Ele quer um partido para ser dono. Ele não confia em ninguém, em nenhum dirigente partidário, mas a recíproca também é verdadeira. Ninguém confia nele. Então fica esse impasse. Eu não sei se ele vai conseguir ser dono de um partido. Tudo indica que não. Mas para ser candidato à reeleição, ele deverá, então, se submeter à direção de algum partido político, mesmo os membros da direção não confiando nele. Então vamos aguardar. Vamos ver o desdobramento de mais essa crise. E aí E aí E aí E aí Obrigado.